Fala, galera! Aqui quem vos fala é o Carlos Muniz e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Resident Evil 4, dessa série maravilhosa que eu estou fazendo aqui no canal. Estamos na parte não sei qual, mas estamos indo, né? Estamos prosseguindo. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Bom, vamos prosseguir. A gente parou a última vez. A gente já enfrentou o Garrador, né? Vimos o Salazar. Hum, você é uma gênia. Bom, o certo aqui é ir pra lá, né? É ir pra lá. É isso? Ver o que cada um desse negócio faz. Agora acendeu uma cobra. Olha, silencioso demais. Erva vermelha pra gente ficar saudável, né? Erva vermelha. Erva! Erva! Dá pra subir de volta? Onde? Ah, boa! Boa, minha menina! Cara, eu tô adorando você, eu te amo, Ashley. Tá na hora da gente vender umas mercadorias. Cara, tá muito chato. Chave encontrada no colo da masmorra de um cadáver. Já pode ser descartada ela? Vender. Bracelete dourado, somente para venda. Deixa eu ver o que pode misturar aqui. O bracelete não pode, né? Porque não tem nada misturável. Barra de ouro, ampulheta. Então vamos vender tudo. Brasco elegante. Barra de ouro. E o cálice de... Ai, que delícia! E o cálice de ouro, ó. Cálice de expiação. Thank you! Vai ser isso então? Ó! O pai tá rico! O pai tá... O pai tá rico! É... Fazer o quê? Agora que eu posso dar uma brincada? Mapa de tesouro do castelo. Tem coisas que o dinheiro não compra. Coupão de uso único que dá acesso imediato a uma melhoria exclusiva de arma, seja qual for o nível da arma. Maleta de couro. Aumenta a taxa de obtenção de erva vermelha. Negócio de maleta é uma bosta. Mapa mostrando a localização de todos os tesouros da área do castelo. Eu vou querer. Tem todo tipo de tranqueira no castelo do palhaço. No castelo do palhaço é boa. Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Cara... É... O... O mercador, ele tá... Tá roubando muito aqui, cara. Vou comprar aquela arma. Deixa eu ver qual é o nível de força dessa aqui. 0,6. Fala a boca, cara. 0,6. Essa daqui é bem mais poderosa. Eu vou vender a... Eu vou vender ela. Essa aqui. Vender. Deixa eu ver aqui. Ela tá com duas balas, então tá. Porque ela desceu. Tem interesse no... Mandei desse ano? Não mandei. Não tenho espaço? Como assim? O dinheiro no que essa arma transforma a cabeça em abóbora, parceiro. Leva isso e faça a parra. Tem uma ótima seleção a venda aqui extra. Se quiser sobreviver lá fora, não vai acabar morrendo. Vou testar. Leon tá me zoando. Pular por lustres? Sério? Quem é que faz isso? Eu. Leon S. Canadá. Virou minha mãe agora? Haha! Tô gostando. Aê, garoto! Olha só que delícia! Pá, 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 pá. Vamos lá. Gostei da interação. Tá mais interativo. A dublagem deixa tudo mais, ó. Pagotosa. Lembrando, ah, e também. Tô preparando um videozinho, ó, que tá. Gostoso pra vocês, hein. É só aguardar os próximos capítulos da novela Fritada Game. Eu vou pular por lustres de novo. Eu sou ousado e alegre. Ó, de novo, ó. Tchau! Bom, pra prosseguir pra cá, tem que pegar, tem que atirar na cobra. Meu negócio. E eu sei como fazer isso. Eu não sei se abre dos dois lados, mas... Creio que sim. Eu não sei porque eu atravessei pra cá, não. Oxi! Primeiro deixa eu testar. Vamo ver. Não, não, não. Não é o que eu pensei. Não, não, não. Não é o que eu pensei. Já pode? Ou será que foi... Eu sei, amor. Que é pra acertar a bosta de um... De uma cobra. Cara, esse... Esse negócio é chato, cara. Ah. Eu não deveria ter feito isso antes. Quando eu atirei lá. Vamo lá, Ashley. Eu sou o Salazar. E vou matar vocês, Madimbu. Eu e os meus verdogos vamos matar vocês, intrusos. A Ashley precisa ir procurar as fites. É ele aí, ó. Saudações, senhor Kenny. Pronto para entregar a garota? Esse cara de novo, não. Eu tomei a liberdade de preparar algumas atrações pra você. Sem mais delongas. O Cavaleiro Galante protege a linda princesa. Ele está feliz com ela. Não, eu não sei se eu. Eu sei que a barra de caras. Eu sei que o que é que é um... Não tem nada. Parasitas e sua ecologia Volume 2 Há alguns parasitas que têm a habilidade de controlar seus hospedeiros Esse é um conhecimento básico entre biólogos Mas não se sabe ao certo como eles fazem isso A seguir, uma lista de vários desses parasitas Eu não vou ler isso tudo Não, vou ler É dicrococellium Eu acho que é dicrocoellium Acho que é isso Quando a larva desse parasita miga para o esôfago da formiga Ela altera o comportamento do inseto Quando a temperatura cai à noite, no pico do horário de pasto A formiga infectada sobe até o topo de uma planta E se fixa a uma folha usando sua mandíbula Como interação a ser devorado Será que é aquela criatura? Galactosomum Cai ali agora como se estivesse entrando no ensino fundamental A larva desse parasita chama de lá o interior do cérebro de peixe Como o olho de boi e o tucunaré Quando infectado, o peixe sobe para a superfície da água Onde nada até ser comido por aves marinhas Eu não vou mais ler isso não Tá estranho Trancado Tá trancado Como? Cara, eu acho que eu tô com arma demais aqui Sem necessidade Deixa eu guardar essa balestra Creio que eu não vou sentir falta Eu gosto de organizar, mas eu não tô com tempo pra isso É daqui que eu vim, né? Dá de trancar aqui Tá bom Ah Nossa Nossa I like I like I like I like Eu gosto muito Isso ali é inimigo? Tem que ver pelas costas Vem, Ashley Vem, Ashley Vem, Ashley Vem, Ashley Vem, Ashley Ah, meu Deus Vem, mulher Com licença Eu tô falando pra você Vem Uh 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 Então quer dizer que você dá um golpe Vem, Ashley Vem, Ashley Vem, Ashley Pega, desgraça Sai da frente Vem, Ashley Porra, puta Onde ela tá? Help Dá licença, moça Ela é comprometida Vem, Ashley Vem, Ashley Vem, Ashley Espera aí, menino Oh, desgraça Tinha que ser o Chaves de novo Ainda bem que é um É uma plaga normal Wow 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 Tchau, senhor. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vem comigo, vem comigo! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem? Dá para sair da frente? Chega! Acabou! Leo, não! Chata para caraca! Ele não vai nem se transformar, né? Por que, pai? Por que me abandonaste? Ah, não me abandonou, não! Ai, caceta! Você se feriu! Aí! Vamos fazer uma pausa! Vou ficar bem! Não podemos parar! Assim! Peguei-na! Até parece que eu vou dar esse mole Não é não? Vamos lá Ainda vai ter muita tristeza Pela frente E eu tô sem nada Só quero ver até onde vai Nem um pouco Vocês não fazem ideia na verdade Se o jogo for bonzinho Ele me dá recurso Pelo menos bala de Bala de Isso aqui ó Só tá me dando Dinheiro Tá achando que eu quero dinheiro né Com certeza essa parte aqui Não vai ser tranquila não E eu só tenho pistola e 3 munição Ai fica complicado Muito complicado Só me dá dinheiro Ai prepare-se Obrigado Pelo menos né E o bom é que eu não posso errar né Falou a palavra errada amigão Tu disse a palavra errada A palavra que não poderia falar Eu entrava nessa água Eu entrava nessa água e foda-se Acho não Por aqui Tá Você vai ficar bem? Aham Pode confiar Aham Aí ó O ruim é quando vem pra cima de mim né Se ninguém vier pra cima de mim Beleza É É Vão vir pra cima de mim Tranquilo 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 Corre mulher Corre mulher Vai Ashley Vai Ashley Vai Ashley Vai mulher Filha da Tá atrás de mim não tá? E aí galera Já ouviu falar em paz? Vai mulher Vai mulher Olha que delícia Esse baile Tá uma uva Virou Diz Qual bumbum Mas bate Qual bumbum Mas pula Vai Gente Isso aqui é pra facilitar My life My life Olha só Olá gente Tudo bem Tudo bem Ai 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 Uh Pum Vai Ashley Vai Vai Gron É dois logo É dois Filha da mãe Me larga Jesus Eu vou te salvar Mulher Vou te salvar Vou te salvar Vou te salvar Vou te salvar granada de maus, pelo menos, pra dispersar a galera. Vem comigo. Caraca, não me deu uma parada lá o G. Tinha me dado o G na outra hora. Aí é foda. O jogo não quer colaborar também. Vem comigo, Ashley. Vem. Vem. O jogo rouba, a gente rouba também. Vem comigo. Que tal? Boas-vindas. O que vai... Colocando os pingos nos is. É assim que tem que ser. Nem sempre tenho isso em estoque, estranho. Tenho uma ótima seleção à venda aqui. Não vá acabar morrendo, hein? É, maninho. Eu não contaria com isso, não, hein? Deixa eu salvar lá na outra lá. É melhor. Já tá mais perto. Tem um tesouro aqui, ó. Mas eu ainda não tenho a chave. Eu tenho. Bora. Complicado, gente. Essa parte vai ser... Una docica de coco. Já mais apareceu a criatura... Ai, papai. A porta aqui não abre, não? Essa porra. Ela ia salvar no lugar errado, ó. É isso aí, senhorita Graham. Preparada? Ah, tá ali. Tá ali, ó. O negócio tá ali. Cada bala vai ter que ser no meio da testa. Sem erro. Uma plataforma oculta? Meio extravagante, não acha? Aqui! Você vai ficar bem? Aham, pode confiar. Oh, tá, oh, tá, oh, tá, oh. Tá querendo burlar o sistema. Troca a abertura. Não para. Agora que ele é ali. Cuidado! Não, Carlos. Não, Carlos. Cuidado! Aham, 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 aham A CIDADE NO BRASIL Calma, 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 calma. Meu Jesus amado, o cara... Eu dei dois tiros nele. O certo era bombear, pelo menos, parar. Caraca, tem alguém me atirando. Não, não. Eu sou o bichão, eu sou o cara, eu sou lindo, maravilhoso. Calma, calma que a gente vai... A gente vai passar. Isso é fato. É fita, é fato. Sela a fita de fato. A gente vai passar. Cara, isso é muita... É muita injustiça, mano, na moral. Uma plataforma oculta? Meio extravagante, não acha? Vem. Tá. Você vai ficar bem? Aham, pode confiar. Leon! Tua cobertura, tampara! Tua cobertura, tampara! Tua cobertura, tampara! Larga não, ó. Tá vendo? Como ele não larga. Se ela não fugir dali, ela vai ser pega de novo. É difícil. Série mesmo. Olá! Olha isso, gente! Olha isso, gente! Onde está levando ela? Tem que levar por cima da ponte. É isso? Para, por favor! Me larga! Me ajuda! Meu! Tocou! Não, não! Não! Mãe, mas é lerda! Sabe o que vocês vão abandonar? Vocês vão abandonar suas crianças agora! Eu vou matar todo mundo, caralho! Não é possível! Não é possível! Vai, Ashley! É tudo o que eu tenho! É tudo o que eu tenho! Cuidado! Cuidado, você! Consegui! Conseguiu? Então desce! Cara, se ela for sequestrada, não vai dar para salvar ela, não! Vem, Ashley! Vem, Ashley! Vem, Ashley! Corre, mulher! Isso, princesa! Vem, amor! Vem, amor! Corre! Ele falou do mesmo jeito que eu falaria. Rápido! Fala que não foi complicado. É brincadeira isso aí. Isso aqui foi... Fala. Se empolgou? Olha isso, gente! Ah, o jogo não vai me dar um descanso, não? Sério? É, gente! Foi o que deu para fazer, né? Vem! Sem problema. Aí. Parece que é o lugar certo Tudo bem? Agora que ela vai roubar a f... Acho que sim Em vez de se preocupar com ela Devia se preocupar em se salvar Seu cordeirinho todo Temperança, criança Ashley Ai, ai É isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sino das notificações Foi complicado Complicado, complicado, complicado Sem munição Tendo que salvar a mina Mas creio que a gente cumpriu Nossa missão, né? A gente, não eu, no caso, né? E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu, galera